Ajeitou o escudeiro, Euler foi embora, grande descida, Neto Maiano devolveu pro Euler, pintou o gol! Gol! Golaço no Euler! Que jogada maravilhosa lá pela esquerda! Que jogada trabalhada! Fez um dois, passou no meio de três, foi a tratada com o Neto Maiano e tocou com classe na saída do goleiro! Maravilha, Euler! Maravilha, Euler! Que beleza de gol na área das dunas! Abre o marcador a uns 12 minutos de jogo! Agora, um pro Vitória, zero pro América! Que jogada, que maravilha, que descida do lateral, Vitor Sérgio Rodrigues! É lido! Diz que não! O Francisco de Assis ao meio da filha é o ato do jogo! O outro escanteio cobrado, toque de cabeça! E o outro escanteio cobrado, toque de cabeça! Gool! Gool! Edson Rocha, do América! Edson Rocha, do América! Não deu nem pro Vitória, sentiu o gostinho de estar na frente do marcador! Dois minutos depois de fazer o gol, toma um empate! Edson Rocha, empate o jogo! Eeeeh! Copa do Nordeste!